Ah, vamos tentar, né? Vamos tentar, porque o bagulho aqui é que é negócio, velho. Você ganha uma, ganha duas, aí fica 457 mil partidas sem ganhar nenhuma, velho. É complicado, velho. É complicado isso aí, velho. Mas vamos que vamos, hein? Mais um Eliminete pra vocês aí. Deixa aquele like pra fortalecer o conteúdo. Se inscreve no canal caso seja novo. Pra dar aquela fortalecida, mano. Não custa nada, não paga nada, é de graça. Você me ajuda demais a realizar um sonho que é chegar a 100 mil inscritos, mano. Tá difícil, velho, velho. Vai demorar demais isso aí ainda, mas tá bom. Fazer o quê, né? Um dia a gente consegue chegar a 100 mil inscritos pra ganhar a famosa placa do YouTube, né, velho? Não sei quanto vai ser isso, mas... Deus quiser, algum dia a gente consegue. Vamos lá, então, aqui? Opa, calma. Tem uma fumaça ali na frente, ali. A arena tá reduzindo. Mas eu vou atrás dela mesmo, mano. Não tô nem aí. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Deixa eu ver. A fumaça é boa, será? Você vem nessa lunjura pra pegar um nível 3, velho. Moral, Forza. Moral do que o Fusca, né? Isso aqui é 4x4. Tá bom. Fechou a arena. Tá aqui do lado mesmo. 45 pilotos, meu irmão. Vamos ver. Meu Deus do céu, velho. Ai, Jesus amado. Calma. Passaram o barranco. Tá uma fumaça lá embaixo, mas não vou lá, não, velho. Que cacepo tá vindo pra fechar já, velho. Não vai dar tempo, não. Ah, tem uma aqui na frente aqui, ó. A arabo tem cara de nível 8 já, meu irmão. Ihuuu. Segura, Lloyd. Nossa. O babu tá ficando doido. Calma, calma. Não temos cânico. Relaxa. Aqui, ó. Carro bom. Carro bom, ó. Quase que eu virei um flip ali, velho. Ai, pega lá a Debit aí, ó. Aí, ó. Carro bom, velho. Nível 5. Ela tá com nível 3, cara. Aí, ó. Ah, mas esse carro aqui não é tão bom assim. Tem mais uma fumaça aqui perto, cadê? Embaixo ali, ó. Aí, tá coçando as orelha, peraí. Ih, ó. Vamo lá. Aqui, ó. Tô dentro da safe? Tô dentro da safe. Então, fica de boa. Eu tô safe, moleque. Eu tô safe. Um desse carro aqui tem limita, velho. Olha lá. Não tem mais marca, não. Não estou, já. Tem limita 212. Ai. Bora. Cadê as pessoas pra gente poder tretar? Tem ninguém? Será possível? Tentar procurar alguém pra lá de cá, velho. Tô indo. Eu queria ir pra ver se eu acho alguém, velho. O bagulho tá diferente, hein. Vou pular de cá aqui, pra gente se enxate alguém pro lado de cá, velho. Essa aqui não vai ganhar, mano. Tô sentindo. Caraca, tá de rune, ganhada, velho. Alguém no led. Alguém tá no led. Aliás, tem um cara aqui, ó. Vamo, 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 vamo. Ele mesmo, ele mesmo. Não sei se ele tá longe, se tá perto, mas vai atrás dele mesmo, meu irmão. Ah, ele pegou a Debit também. Debit pre-run. E aí, será que a fumaça ali é boa? O cara achar uma Debit aqui, velho. Eu não sei se ele tá de boa, não. Ai. Nossa. Ai, pegou um 6 ali, ó. Caramba, mano. O cara pegou dois carros da hora, velho. Vamo embora. Bora, tem medo, não. Vamo embora. Tô dois carros da hora, mas não vai atrás desse menino, hein. Vamo embora. A pedra é longe. Ai, Jesus. Pô, por que o carro dele não é que o meu? Ó. 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 Ah, mano. Ô, na moral, velho. Esse carro comigo não era desse jeito, não, velho. Ô, 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 velho. É, é, é incrível as coisas que acontecem com o meio desse jogo, velho. Ah, mano. Na moral, velho. Na moral, cara. Por que isso daí não é que o que aconteceu comigo? Ai, o carro tá ruim, a vida, cara. Não. Descante. Ah. Ô, velho. Dá vontade de quebrar tudo, mano. Sério mesmo, cara. Nossa senhora. Lloyd, por que você fica com raiva assim, não sei o que? Galera, vocês não estão ligados, velho. Você jogar uma partida, duas partidas e acabou. Beleza, mano. É de boa. Só que o que acontece? Eu vou precisar viajar, mano. Essa semana aí que tá saindo esses vídeos aí, vocês estavam vendo que eu gravei tudo num dia só, mano. Porque eu precisei viajar. Então eu tive que adiantar meus vídeos, adiantar os vídeos do Zói, capa, tudo adiantado. Foi uma correria, mano. Tanto que eu nem dormi direito, velho. Eu passei a noite virado editando vídeo, fazendo vídeo, fazendo capa, fazendo não sei o que. E, mano, quando você joga várias partidas de Eliminator e você perde, vai ser um e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, você fica indignado, velho. Você fica injuriado, cara. Aí dá isso aí, meu irmão. Dá treta mesmo, cara. Nossa senhora. Depois desse vídeo aqui, eu nem sei mais, eu preciso de quantos vídeos, velho. Nem sei quantos vídeos que eu preciso. Eu acho que eu precisei gravar seis vídeos, velho, de uma vezada só, pra poder adiantar os vídeos, pra poder viajar. Ah, Lloyd, pra onde você vai? Pra onde você foi? Mano, segue lá no Instagram, arroba Lloyd Games. que você vai ficar sabendo pra onde que eu fui, mano. Ai, Jesus amado. Caraca, mano. Nossa, velho. Tô, 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 tô indignado, tô indignado. Peguei esse carro aqui. Esse carro aqui é ruim demais, velho. Fusquinha é melhor. Nesse terreno aqui o fusquinha é melhor. Ó, tem uma fumaça ali. Nossa, velho. Ai, velho. Eu mordi os dentes aqui, ó. Nossa, velho. É que bosta de carro que eu vou pegar, velho. Moral, cara. Nossa. Vai indo, vai estressando. Eu lembro na época que eu fazia live de Eliminator, velho. Eu ficava dando rage toda hora por causa disso, velho. Você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e não ganha. Aí você fica estressado, velho. Porque você tá jogando um monte direto e não consegue ganhar, velho. Se você joga uma... Se você joga... Se você perde duas, ganha uma. Perde quatro, ganha uma. Até de boa. Mas quando você perde sequência, mano... Nossa Senhora. O bagulho estrala, meu irmão. Vamos ver se eu acho fumaça aqui. E o bagulho é doido, velho. Cadê? Não tem nada, velho. Nada. Eu quero tentar. Cadê? Cadê? Eu quero tentar, velho. Já tô negoçado já, velho. Cadê? Tô necessiado já. Vem cá. Cadê? Tem fumaça nessa miséria, velho. Sumiu tudo. Desapareceu. Ai, Jesus. Eu caí dentro da água ainda. Olha ele. Como é que não passa aqui, cara? O carro não passa porque afundou, né, Lloyd? É, eu vou atrapalho do cara aí, que eu perdi, ó. Eu perdi muita coisa mais. Vai dar ruim isso aqui, velho. Nossa. Chega aí, truta. Vamos tretar nós dois aqui, meu irmão. Tá com medo? Eu tô, velho. Não, porque ali deu raiva, velho. Que eu coloquei ré no carro, mano. Se eu tivesse seguido a linha de traçada ali, eu tinha chegado lá, velho. Esse carro aqui é quem? Ó, nível 1 aqui, ó. Virou, 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 virou. Rodou, rodou, rodou. Ah lá, mano. Eu vou perder de novo, velho. Nossa, eu vou explodir, mano. Não, meu carro anda mais. Quebra pra nós aí. Boa. Agora tem um monte de fumaça, né? O cara tá na berola aqui, meu irmão. Só segue, lógico. Não tem o cabelo de barba ninguém aqui, velho. É da merda. Aqui não passa, não. Tem que ser cimentinha aqui, ó. Passei, velho. Do lado de lá. Ele bateu no cimento, olha lá. Nossa, achei que eu ia perder, velho. Na moral. Calma, 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 calma que não acabou ainda não. Pra perder isso aqui é um rim. Ber... Berdon? Brandon? Não, Brandon. Berdon. Meu Deus. Olha ali, ó. Tudo quebrado ali. Cadê os tretas? Cadê os tretas? Cadê os tretas? Vem cá. Cadê os tretas? Cadê os tretas? Olha! Tava guardado pra mim. Vambora, 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 vambora. Cara, parado aqui, velho. Fica no número de pausa aí, fica. Bebeu? Meu carro agarrou. É brincadeira. Essas coisas acontecem comigo. Desiste aí, cara. Você não vai ganhar, não. Desiste, desiste, desiste. Não vai ganhar, não, meu brother. Não vai ganhar, não, velho. Aí, ó. E não vai desistir, não, mano. O cara tá tentando ainda. Nossa, 23 pilotos só já, velho. A arena nem reduziu direito ainda. Meus amigos. O pavô aí que ia ficar estralado. Fechou. Ai. Luxões. Nossa, velho. O carro que mais pega, velho. É uma Ferrari. Corre, Lloyd. Ai, meu Deus do céu. O cara vem atrás de mim daí. É uma Ferrari, mano. Vai fora, Lloyd. Vem cá, Ferrari. Tem medo de você, não. Vem. Vem. Tem medo, não. Vem. Só vem. Ah, mano. Olha esse jogo, velho. Olha esse jogo que ele faz comigo, cara. Olha esse jogo que ele faz comigo, mano. Ele mandou... O cara passou por lá de lá. Eu achei que ia fechar lá em cima, cara. Ah, mano. Sério mesmo, velho. Eu vou desinstalar esse jogo aqui, velho. Não vou jogar essa posta mais, não. Vai tomate cru, velho. Jogo carniça. Vai, tola. Para de quebrar as coisas, burro. Eu achei que o negócio ia fechar lá em cima, velho. É isso que trola a gente, velho. É isso que trola. E ainda bate a cara no pocho, ainda. Olha aí. O carro agarrou no pau, velho. Não vai. Olha isso, cara. Não. Não. Ah, caramba. Vou jogar. Ah, desgrama, velho. Vai tomar banho. Que carro merda, velho. Ah, velho. Que lixo de carro, mano. Na moral, velho. Ô, Forza. Na moral, velho. Atualiza essas bostas de carro aí. Coloca uns carros novos aí, mano. Na moral, cara. Esse carro inútil, mano. Ah, vai tomar no banho, mano. Deixa o like nessa merda aí, velho.